A paz do eterno para os irmãos Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, é um pequeno vídeo É um vídeo que eu estou fazendo para poder desmascarar o canal em busca da verdade Por quê? Porque o dono desse canal aí, ele vive fazendo vídeos para poder nos criticar É um perseguidor da Igreja do Machia Então eu quero desmascarar um vídeo que ele fez aí, com poucas palavras aqui Nós vamos desmascarar esse vídeo dele aí, por quê? Porque esse pessoal, eles estão embriagados no vinho da Babilônia Está chapado no vinho da Babilônia, sabe nada, ele está querendo ensinar para as pessoas E está ensinando tudo errado Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o quanto essas pessoas estão desqualificadas Para poder ensinar a Palavra do Eterno Veja bem, diz ele que nós ensinamos que o nome Jesus significa porco Nós ensinamos que significa porco e provamos que significa porco Por quê? Porque no latim o nome Jesus é Iesus Iesus no latim significa isto é porco A palavra Iê no latim significa isto é Vou colocar a página aí na tela para vocês verem E a palavra Zuz no latim significa porco, javali, suíno Então o nome Iesus significa isto é porco, ou seja, porco Esse é o significado do nome Jesus Não vem questionar com nós não, porque o nome Jesus vem do latim No latim significa isto é porco E ele diz que nós estamos separando a palavra Iê da palavra Zuz no glug Vou mostrar para os irmãos aí que não precisa nem de separar no glug Aí você já coloca e já aparece lá Isto é porco, ou seja, porco Agora com respeito a ele querer blasfemar contra o nome Auxa E dizer que o nome Auxa significa outra coisa Vou mostrar para vocês o que ele fez Vou colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem aí É isso aí pessoal, eu estou de volta aqui para gravar mais um vídeo E pessoal, no vídeo de hoje eu não quero me alongar muito Mas eu vim trazer para vocês uma revelação tremenda Tremenda, tremenda, tremenda Só que é uma revelação tremenda do Google Tradutor Uma revelação impactante, bombástica, tremenda Que vai abalar aí os seguidores do Romilson Ferreira E a sua quadrilha de analfabetos bíblicos Pois vocês sabem que a quadrilha de analfabetos bíblicos do Romilson Ferreira Adoram atacar o nome Jesus Utilizando o Google Tradutor Dizendo que o nome Jesus Significa isto é um porco Sendo que eles separam letras Eles pegam o I e o E Separa do S, U, S Eles fazem uma separação Eles adoram fazer isso Então, eu resolvi Mostrar para vocês aí do outro lado O significado do nome Iaucha Mas, diferente deles Dos seguidores do Romilson Eu não vou separar letra Eu vou escrever aqui O nome Iaucha Sem separar letra Vou escrever aqui Iaucha no canto superior esquerdo Vocês estão vendo aí O nome em português E embaixo no canto inferior direito Vocês estão vendo aí a escrita Como se escreve esse nome em hebraico Vocês estão vendo aí no canto inferior direito A escrita em hebraico E em cima no canto esquerdo Superior o nome português Agora, pessoal Eu vou inverter Eu vou pegar o nome que está no canto inferior direito Que é a pronúncia hebraico E vou inverter para o português Aí vocês vão ver a pronúncia Que esse nome significa na língua hebraica Lembrando que é a língua hebraica Ok? A língua aí Que muitos que mal sabem o português Mas querem ensinar o hebraico Dizem que os nomes originais são em hebraico Então, já que o nome original é hebraico Vocês vão ver o que significa o nome Iaucha Do hebraico para o português Eu vou fazer aqui a tradução A tradução Não, vou inverter Do hebraico para o português Aqui em cima No meio E vocês vão ver o significado Vou inverter E olha aí, pessoal O nome que deu Deu o nome Desespero Então, meus irmãos É isso que significa O nome Iaucha Traduzido do hebraico para o português Dá o nome desespero Então, como os irmãos viram aí Ele diz que o nome Iaucha Se escreve com essas letras aqui E que traduzir para o português Significa desespero Sabe nada Esse cara não sabe nada Iaucha nunca se escreveu com essas letras aqui Iaucha escreve com essas letras aqui Iaucha se escreve com essas letras aqui Iod, He, Vav, Shin, Ai Transliterado para o português Iaucha Iaucha significa o quê? Isso aqui, essa palavra aqui Esse Shin O Shin e o Ai aqui É essa palavra aqui Na nossa língua Cha Que significa salvação Aqui significa Iauch Iod, He, Vav Transliterado Iauch Shin, Ai Cha Iauch Que significa Iauch É a salvação Não tem nada a ver com isso aqui Essas letras aqui Não tem nada a ver com isso aqui Então, esses caras não sabem nada São desinformantes Não precisava nem fazer esse vídeo não Mas é bom fazer Porque talvez tem alguém que está chegando aí agora Não entende o que está se passando Fica provado aí Que esses caras não sabem nada Está tudo embriagado no fim da Babilônia Então, meu amigo Você que é dono desse canal aí Presta atenção Na hora que você for fazer um vídeo Faz uma coisa certa Não fica aí querendo deturbar as coisas não Dizendo que Iaucha Significa desespero Não Iaucha significa Iauch É a salvação Todo poderoso é a salvação Ok? Fica esse vídeo para os irmãos Tchau 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 Tchau